Boa tarde família e hoje estou de volta à cozinha e por isso não podia passar por aqui sem fazer um vídeo próprio. Para manter a mesma linha de receita, hoje vamos fazer carilho de frango. Fica mais bonito carilho de frango à tabela. Como é habitual e eu repito, já sabem, gostam, metem, não gostam, não metem. Vamos para a receita. Vamos começar por temperar o nosso frango a gosto com pimenta, sal. Aqui o pábrica, uma colher de carilho e vamos envolver. Levamos ao frigorífico e deixamos repousar mais ou menos por duas horas. Vamos levar ao lume uma sartã com azeite e a nossa célula, os pimentos e um bocadinho de talos de coelhos. Agora vamos adicionar o nosso frango, sumo de meio limão. E vamos deixar apertar bem os dois lados. Vou arregar com um bocadinho de vinho. Adicionamos o nosso tomate. E deixamos cozinhar mais ou menos uns 10 minutos. E claro, como não poderia faltar, o nosso gin já está em andamento. Adicionamos o nosso leite de coelho light. Mais uma colher de carilho. Retificar temperos. E vamos deixar isto apurar. Por último, e só porque eu gosto, vamos adicionar um bocadinho de coelhos. Comer com sal. Agora vamos ao empratamento. Com a ajuda de uma chave, vamos meter um bocado de arroz. Frango. Outra maneira de empratar. Com o arroz. Fazer o buraco no meio. O nosso frango por cima. E para finalizar, só aqui. E já está, meus amigos. Esta foi mais uma sugestão da Taberna do Calom. Espero que tenham gostado. Fácil e melo. Até à próxima.